E na abertura da sessão dessa quinta-feira, o ministro-presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e o ministro Celso de Mello, falaram sobre as acusações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em conversa telefônica interceptada por ordem judicial divulgadas pela imprensa contra a corte. Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário, imputando a este tribunal a grosseira e injusta qualificação de ser abro aspas, uma suprema corte totalmente acovardada, fecha aspas. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes que não conseguem esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e irresponsável, o temor pela prevalência do império da lei e o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes que tanto honram a magistratura brasileira e que não hesitarão, observados os grandes princípios consagrados pelo regime democrático e respeitada garantia constitucional do devido processo legal, em fazer recair sobre aqueles considerados culpados em regular processo judicial, todo o peso e toda a autoridade das leis criminais de nosso país. Os constituintes de 1988 atribuíram a esta Suprema Corte a elevada missão de manter a supremacia da Constituição Federal e a manutenção do Estado Democrático de Direito. Eu tenho certeza de que os juízes dessa Casa não faltarão aos cidadãos brasileiros no cumprimento deste elevado munos.